Uma aventura vai começar Vamos cantar, brincar e pular Muita alegria e coisas bonitas Que a nossa turma vai ensinar Vamos chamar o amigo Jesus Para brincar juntinho da gente Com ele a vida é mais gostosa E a gente fica bem contente E a gente fica bem mais contente Sabedoria Como era de costume, Aristarco e Zed Sempre iam jogar futebol no campinho Perto da pracinha Os dois tinham um time E toda terça-feira Marcavam um amistoso contra outro time De outro bairro para treinar No entanto, naquela tarde Algo diferente aconteceu E aí pessoal, tudo certo? Tudo certo E aí galera, o time de vocês já está todo aí? Está sim, está todo mundo aqui Beleza, vamos começar então Demorou Aquele jogo foi normal Nada de grandes lances ou grandes emoções O time de todos os jogadores O time de Aristarco perdeu O time de Aristarco perdeu Parecia que estavam totalmente desentrosados No entanto, logo que acabou a partida Enquanto Aristarco conversava com seus jogadores E Aristarco, olha só quem vem vindo, cara Quem? O senhor Ari Osvaldo O Ari Osvaldo era um daqueles velhinhos Que ficavam sentados na praça Conversando, lendo, jogando dama Enfim, ele não podia ver uma pessoa Que começava a puxar assunto O problema é que pra acabar a conversa Era um dilema Vamos embora Mas gente, eu não terminei Aristarco, o Ari Osvaldo está chegando Oi filho, tudo bem? Eu não posso conversar agora, senhor Ari Osvaldo Eu assisti o jogo de vocês E se eu fosse você Colocaria Zed mais pela esquerda Vocês estão fracos na esquerda O Pedrinho, pela direita Ele corre bastante Pode ajudar atrás E você, de atacante Não meio campo Ari Osvaldo começou a falar sem parar Do que Aristarco deveria fazer naquele time Como estava sem paciência Aristarco nem deu bola para o que ele havia dito Ok Ari Osvaldo, muito obrigado De nada filho Precisando, estou sempre aqui Eu sei Aristarco estava arrasado Não sabia como organizar melhor seu time Aquela semana se passou E o próximo jogo chegou E aí pessoal, tudo certo? Vamos começar? Vamos O time de Aristarco já começou perdendo de 2 a 0 O primeiro tempo foi horrível No intervalo, não sabia mais o que fazer Pessoal, vamos lá A gente tem que marcar Mas eu fico sozinho lá atrás Enquanto todos discutiam Aristarco olhou para a praça E viu uma pessoa O senhor Ari Osvaldo Então decidiu Pessoal, eu não sei porque eu vou te dizer isso Mas Ed, vai para a lateral esquerda Pedrinho, para a direita Sempre voltando E eu vou ficar atacante e... Aristarco seguiu o conselho de Ari Osvaldo E seu time começou a massacrar o time adversário A cada gol feito Aristarco olhava para Ari Osvaldo E os dois comemoravam rindo muito Ao acabar o jogo Nossa Aristarco O que aconteceu, cara? De onde você mudou o time tão drasticamente E acabou dando super certo? Na verdade, perfeito O que aconteceu? Pessoal, vocês vão me achar maluco Mas lembra que na semana passada Como acabou nossa conversa depois do jogo? Do mesmo jeito que vai acabar hoje Olha só quem está vindo ali Por favor, por favor, pessoal Fiquem aqui Aristarco, eu não quero ficar ouvindo o senhor Ari Osvaldo, não Por favor, gente Foi o senhor Ari Osvaldo que me disse para fazer Todas essas modificações É isso aí Hã? Como assim? A gente sempre achando que ele era um maluco Mas na verdade, ele é um técnico e tanto Senhor Ari Osvaldo Você deseja ser o nosso técnico de acorrente antes? Claro, pessoal Depois desse show que vocês deram hoje Nossa, como é que pode, né Aristarco? Nunca imaginaria o senhor Ari Osvaldo como técnico Ah, nem eu, jetinho A verdade é que não damos valor para os mais velhos, né? Nem ouvimos o que eles têm a dizer A verdade é que eles são uma fonte de sabedoria Hã?